Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast A Vida é Delas, um podcast do Diário do Nordeste, um projeto novo que fala e aprofunda temas, assuntos que importam a nós, mulheres que nos dizem respeito e que mexem de alguma forma com as nossas vidas. O tema de hoje é para falar sobre uma realidade que afeta no dia a dia, infelizmente, centenas e milhares de mulheres e que na maioria das vezes é uma realidade que é silenciada. Precisamos falar sobre importunação sexual. Quero apresentar as minhas convidadas de hoje, primeiro Larissa Duarte, nutricionista, vítima de um caso que revoltou, que chocou e que doeu em nós, mulheres, em todas nós, com toda certeza, um caso que repercutiu no Brasil inteiro. Larissa Duarte estão falando com a gente, trazendo essa experiência que ela teve, uma péssima experiência, inclusive. Também temos Andressa Esteves, que é assessora criminal e também é cofundadora da Associação Marta, que há seis anos apoia mulheres vítimas da violência, um atendimento multidisciplinar gratuito para essas mulheres. É isso, prazer ter vocês aqui com a gente. Eu acho que a gente abre um diálogo importante para que a gente consiga esclarecer outras mulheres que nos assistem nesse momento sobre esse crime sexual, que é o de importunação sexual. Obrigada, gente. Obrigada, Thaís. É uma honra estar aqui, participar desse momento tão importante, um assunto tão delicado que é a importunação sexual. Infelizmente, a gente sabe que é algo recorrente com tantas mulheres por aí. Queria agradecer demais o convite, Thaís. É sempre uma grande oportunidade. Levar um pouco do conhecimento que eu tenho e das vivências que eu tenho vivido nesses últimos anos, trabalhando pela Associação. E acho que é, assim, parabenizar pelo teu trabalho. É incrível essa sua atitude de trazer um assunto tão importante para ser discutido e ouvido por várias mulheres, que eu tenho certeza que vai impactar as vidas delas. Temos muito o que falar hoje, viu? E aqui ao meu lado, Macedônia Félix, psicanalista, psicóloga, atua com políticas públicas para mulheres e também ativista na frente pelas mulheres do Cariri. Tem uma fala muito potente e que vai acrescentar muito aqui no nosso bate-papo. Macedônia, prazer ter você com a gente, viu? Muito obrigada. Para mim, sempre é uma oportunidade de aprender quando eu estou com outras mulheres. Para mim também, com toda certeza. Então, vamos lá, vamos conversar. A gente tem muito o que falar, como eu disse. E eu queria começar com você, Larissa. Eu acho que a minha primeira pergunta é muito mais do que uma pergunta. É um gesto, assim, de acolhimento. É um gesto, uma atitude de sororidade mesmo. Pelo que você passou, né? Não só no dia do fato que aconteceu, mas depois de tudo isso. Porque a tua vida virou de cabeça para baixo, né? A tua exposição, as abordagens sobre o assunto. Quero te perguntar como é que você está. Como é que está a tua vida hoje, depois de tudo que aconteceu? Pronto, Thaís. Ainda estou tentando assimilar, né? Tudo que aconteceu, como você mesma falou, foi um reviravolta na minha vida. Não estava esperando por ter uma exposição. Mas eu acredito que tudo na vida tem um propósito. E hoje, eu me sinto bem por poder representar tantas mulheres. É difícil, né? É uma situação que lhe deixa angustiada, ter que relembrar toda a situação. Mas eu acho que é muito importante atualmente a gente poder falar sobre esse assunto, que é um assunto que realmente deve ser falado. Como esse caso te afetou? E aí eu falo no teu trabalho, na tua rotina, nas tuas relações e no teu psicológico, Larissa. Então, eu ainda estou me adaptando com a nova rotina, né? Foi uma exposição muito grande, até mesmo no local que eu trabalho. Então, eu tive que mudar tudo por questão mais de segurança mesmo. E, assim, estou lidando com os fatos, né? É realmente difícil, é algo que é dia após dia. E espero que a justiça seja feita, né? Atualmente, eu quero e peço por isso. O caso está andando como você gostaria que andasse? O caso está andando, mas hoje eu venho até fazer um apelo, na verdade. Porque esse caso foi um caso nacional. Meus advogados pediram a prisão preventiva do acusado. A delegacia também deu prosseguimento ao caso. Agradeço demais a delegacia de defesa da mulher de Fortaleza. O Ministério Público também pediu a prisão preventiva. E hoje, a gente espera o Poder Judiciário dar algum sinal. Então, realmente, hoje eu faço até um apelo para que a justiça seja feita, né? Que já faz aí mais de um mês da situação e ainda continua impune. Então, quantas e quantas mulheres passam por isso diariamente? E a justiça é de forma tão lenta. Porque o meu caso foi um caso que repercutiu. Então, a gente sabe que agiliza, acaba que agiliza o processo. Você acredita que essa exposição toda do caso ajudou a agilizar esse processo? Sim, acredito. E mesmo assim, de forma agilizada, ainda é lento. Então, assim, é triste a situação de ver realmente esse processo ser tão lento. Então, hoje eu peço realmente o Poder Judiciário tomar uma iniciativa, tomar uma atitude. E que a justiça seja feita. Eu vou pedir, claro, com toda a delicadeza possível, para que você relembre o que de fato aconteceu naquele dia, 15 de fevereiro, não é isso? Isso. Se você puder reconstruir tudo o que aconteceu, né? O que está aqui na tua memória. Eu acredito que você não tenha esquecido nenhum só detalhe do que aconteceu naquele dia, né? Então, vamos só relembrar. Foi no dia 15 de fevereiro, no elevador do prédio onde você trabalha. E o caso veio à tona mais de um mês depois, no dia 18 de março, não é isso? Então, desde o comecinho, como foi que aconteceu? Então, eu sou nutricionista, eu estava finalizando meus atendimentos pela manhã. Peguei o elevador do térreo para o subsolo 1. Então, foi algo que aconteceu por um andar. A gente vê o vídeo, assim, acha até que foi... Subiu aqui até o vigésimo, sei lá, andar, né? Não, infelizmente só foi um andar. E eu entrei no elevador, tá? Então, tudo bem. Fiquei no meu canto, ele entrou logo em seguida, ficou também no canto dele. Nenhum momento teve nenhuma troca, não teve um oi, não teve um bom dia, não teve um tchau, não teve nada. Porque, infelizmente, a gente sabe que às vezes justifica, né? Às vezes um oi... Não que justifica, na verdade, nada justifica uma violência. Mas as pessoas, elas querem achar uma brecha, o que a mulher fez. Então, naquele momento, não teve nenhuma situação, não teve um oi, não teve nada. Cheguei no andar que eu desejava, saí. Quando eu saí, ele foi e apertou as minhas nádegas. Ele não bateu, ele realmente apertou. Eu me virei, né? Foi uma reação muito rápida ali que eu tive, mas uma reação que eu fiquei sem entender o que estava acontecendo. Porque eu estava num prédio, eu estava num local que eu trabalho, é um elevador que eu pego normalmente. Era um local que eu me sentia segura, até mesmo por ter câmeras de segurança. E aconteceu essa situação. Naquele momento, assim, passa várias coisas na sua cabeça. O primeiro momento, eu fiquei sem acreditar. Depois veio a raiva, veio a angústia, veio a tristeza, veio a revolta. E o elevador abre até novamente. Porque sobe uma raiva e eu queria partir pra cima dele. Eu queria, assim, brigar com ele. Naquele momento, você já sabia que estava sofrendo um caso de importunação sexual? Sim, naquele momento eu já sabia. E aí, naquele momento, eu queria até, de alguma forma, atingir ele. Mas, infelizmente, era um homem contra uma mulher e a gente sabe que também perderia nesse caso. E logo depois também o elevador fechou e ele conseguiu sair. Isso, ele conseguiu sair e eu comecei a gritar, pedindo socorro. Foi quando um funcionário do prédio veio me socorrer. E aí, ele me auxiliou ali, me levou pra parte da segurança das câmeras. E foi a partir daí que eu consegui as imagens e fui na delegacia, no mesmo dia, abrir um boletim de ocorrência. No mesmo dia, você decidiu fazer a denúncia? No mesmo dia, consegui as imagens, já fui na delegacia e já fiz um boletim de ocorrência. Você chegou a ter dúvida se denunciaria ou não? Até pelo fato da sensação de impunidade? Ai, não vai dar em nada, porque isso pode passar pela cabeça de muitas vítimas, né? E passou pela minha cabeça, mas mesmo assim, eu quis fazer a minha parte de realmente denunciar. Porque quando aquilo aconteceu, eu vi que eu não tinha sido a primeira vítima e nem ia ser a última vítima. Então, quantas e quantas mulheres vão ter que passar por uma situação dessa? Então, assim, naquele momento eu quis fazer a minha justiça, nem que seja fazer só a minha parte. Eu fui e fiz a denúncia. Então, em nenhum momento eu não quis não denunciar. Eu realmente quis que ele pagasse pelo que ele tinha feito. Vamos ampliar aqui a conversa? Depois a gente vai avançando um pouquinho mais nesse caso, como tudo aconteceu. Eu queria começar com você agora, Macedônia, pra gente entender um pouco do comportamento da Larissa logo depois de tudo isso, né? Desse caso revoltante, do fato dela ter sofrido esse caso de importunação sexual. Ela decidiu no mesmo dia fazer a denúncia, mas muitas mulheres não fazem, até por elas nem entenderem do que tá se passando ali no momento, né? Enquanto eu te escutava, eu fiquei pensando em muita coisa. Mas é tão cruel quando você é visto apenas como um pedaço de carne, porque foi exatamente isso que aconteceu. Ela estava ali no espaço de trabalho dela, que é pra ser um lugar seguro para todas as mulheres que estão trabalhando. está se deslocando dentro de um prédio, não é um espaço público, porque a gente já fica com medo de andar na rua, né? Mas estou dentro do meu local de trabalho, estou em um prédio. E você, de costas, quer dizer, você não tem como se defender. Foi tão rápido, eu pude nem ter reconhecido o rosto dele direito. Mas a pessoa sabe que dá pra fazer. Então, esse toque invasivo, apalpar, pegar, como se fosse tirar um pedaço do corpo, como se fosse um objeto qualquer. Então, isso é muito cruel. A mulher ser colocada nesse lugar. Eu digo a mulher porque, principalmente, a maioria desses crimes é direcionado para o nosso corpo. E num momento que não teve como ter defesa. Estava de costas e o elevador fechou muito rápido. Não bastasse isso já ser uma violência cruel, né? Porque ali tem que se virar. A mulher tem que se virar com o que aconteceu. Se ela está bem, se ela não está. Se ela está sofrendo, se ela não está. O que é que ela vai fazer depois que acontece o que você é colocado nessa situação? O fato de não ter nenhum diálogo é outra coisa cruel. Porque objetifica ainda mais. Como? Só serve pra isso. Não precisa falar nada. E aí vai, faz uma denúncia, procura a justiça, para que haja uma punição dentro da lei, da legalidade. Vácuo. Não tem resposta. E aí vai, tenta. O que é que eu vou fazer? Ah, e se eu publicizar? E se eu divulgar isso de alguma forma? Se eu compartilhar essa solidão? Porque é um sofrimento solitário. Você está ali com o teu corpo exposto daquela forma. E aí a coisa que me veio foi assim. A mulher tem que se punir de novo. Porque se expor é uma punição. Exatamente. Não tem nada de fácil em se expor. Nada. As pessoas são agressivas, são invasivas. Usam da vida do outro. Com a desculpa que quer ajudar. Mas tem uma coisa de você estar ali na tela como juiz. Como uma pessoa melhor, que não está naquela situação. E aí fica dando like e compartilhando uma coisa que afetou a vida de alguém, que afeta o sono, que afeta o cotidiano, que afeta o dia a dia. E a Larissa não teve tempo nem de processar tudo isso. Não, não dá tempo não. Porque logo em seguida ela já foi revivendo. Mas a gente não tem direito a tempo. Ela não teve nem tempo de se defender. Porque a coisa aconteceu de um jeito que não dava tempo de se defender. E depois uma série de outras coisas que foi, como você falou assim, né? Estou tentando assimilar. Pensar sobre o que aconteceu, né? O que eu estou sentindo. Então a gente nem esse tempo a gente tem nem direito ao nosso corpo, nem direito a pensar sobre o que acontece com o nosso corpo, que é constantemente invadido. Esse funcionamento é extremamente cruel. E assim, chega a me dar uma indignação, sabe? Uma indignação, acho que muitas mulheres compartilham desse sentimento de indignação. Porque a gente pensa assim, o que você colocou? Quem será a próxima? Sabe o que é que me tocou muito, Macedônia? No vídeo da Larissa, é porque ela entra no elevador e ela fica lá na outra ponta. E é isso que a gente faz. Nós mulheres estamos programadas pra viver alerta, fuga. A gente entra no elevador, a primeira coisa, se eu vejo um homem de um lado, eu vou para o outro. Ela estava lá encolhida, no canto dela. E isso me pegou muito, porque foi a primeira vez que eu fiquei consciente de que eu faço isso também, todo dia. Porque eu sinto medo. E eu nunca nem tinha reparado. A gente tem que tentar se proteger o tempo todo, né? A gente tem medo de viver, sabe? Eu estava vendo um vídeo, o cara dizendo, ah, quando você acordar, você não pode ter ansiedade pra não levar o seu dia mal. Então, você não acorda e mexe no seu celular. Mas viver como mulher é viver uma ansiedade, né? Você acorda com medo de isso acontecer. Porque isso pode acontecer até no local de trabalho. Sim, em qualquer lugar, né? E até o que eu falo, ser mulher é uma luta diária. Realmente, é sair de casa e não saber o que pode vir a acontecer. É, nesse momento, quando eu entrei no elevador, já é um instinto de mulher. Você ficar ali no cantinho recuada. Eu faço muito isso. Muito. Pelo fato de realmente estar ali junto com outro homem. Os dois sozinhos. Podia ser uma pessoa do bem, mas enfim, você não conhece, né? Então, naquele momento que eu entrei, realmente eu já fiquei recuada. Mas não por eu imaginar que poderia acontecer essa situação. É pelo fato realmente de ser mulher e de ser já acostumada a sempre se recuar. Mas você já tinha passado por algo parecido com o que aconteceu, Larissa? Assim, algo semelhante? Você já viveu algo parecido? Thaís, infelizmente, já. Em festa, né? Que ali, aquele momento que você tá passando e tem uma pessoa que aproveita. Em ônibus, eu já peguei muito ônibus na minha vida. Eu fiz a faculdade inteira, eu fui de ônibus. Então, eu andava muito nas ruas. Então, você acaba se expondo demais. Infelizmente, já passei por várias situações. E quando eu quis denunciar, eu quis dar um basta nisso. Porque quantas e quantas vezes eu vou ser obrigada a passar por uma situação dessa e não poder fazer nada. Só aceitar. Como a Macedônia falou, eu não sou uma carne. Então, eu sou uma mulher, eu sou um ser humano, eu tenho os meus direitos. E eu preciso ser respeitada. É um mínimo. Eu acho que é um mínimo que toda mulher quer. É só respeito. Vamos explicar. Vamos começar agora do zero, né? O que é a importunação sexual? É um nome grande, importunação sexual, né? Pra maioria das pessoas, é algo assim, ainda desconhecido. É crime, é um crime sexual. Mas pra muitos, até mesmo para os agressores, ainda é algo desconhecido, né? Até porque é uma coisa muito recente a lei de pornoção sexual, né? Ela veio em 2018. A lei, né? Porque o crime... O crime, ó. O crime tava ali. E o pior foi o evento que trouxe, que culminou a lei, né? Você lembra? Você lembra por que aconteceu? Por que que resolveram escrever essa lei? Foi porque teve em São Paulo, um homem, ele ejaculava nas mulheres no ônibus. No ônibus, gente. Ele ejaculava, ó. E aí, o que que aconteceu? Na época, era só um contravenção penal. Então, era uma infração de penal potencial ofensivo. A única coisa que ele seria submetido é uma multa. Era isso que a gente dizia pra sociedade. Você pode fazer isso. Porque o que que vai acontecer? É uma multa. É só pagar. Só pagar. É só pagar. A gente é objeto. A gente é troca. Moeda de troca. Então, foi só... E a mulher não quer dinheiro, né? Ela quer justiça. Exatamente. Seis anos só que tem essa lei. E eu acho que é a primeira vez que muita gente tá sabendo dela, Larissa. Graças a vocês. E o que é, né? O que é a importunação sexual? É praticar contra alguém, sem o seu consentimento, um ato libidinoso pra satisfazer a própria lascivia. Traduzindo em português. É, agora eu tenho dois, porque essa lascivia aí... Vou traduzir. Praticar contra alguém, sem consentimento, um ato libidinoso. O que é um ato libidinoso? É um desejo sexual. A pessoa tem um desejo sexual, então ela vai se satisfazer fazendo isso. Tem a ver com ter prazer sem a pessoa tá afim. Exatamente. Sem o consentimento dela. E antes de existir essa lei, isso não era crime e também não configurava estupro, não configurava assédio sexual. Ficava em uma lacuna, né? E eu até trago essa diferenciação interessante de fazer, porque importunação sexual não é assédio sexual diferente. Assédio sexual é só pra casos de hierarquia, né? Então, você... Aconteciam coisas dessas no ônibus e tava acontecendo com frequência. Esse cara fez três vezes seguidas. E aí surgiu a necessidade de criar uma lei, né? Finalmente. Finalmente. Mas é estarrecedor o que precisa ser mudado na sociedade, porque não dá pra entender. Não dá pra entender por que isso acontece com tanta frequência e é crime, gente. É crime. Eu fiquei pensando numa coisa, que você disse assim, por que isso acontece com tanta frequência, né? É porque, assim, conversar não dá trabalho? Olha só, eu conversar, escutar, esperar a pessoa, ver se ela quer. Parece que tem gente que quer pular essa etapa. E aí tem uma outra coisa, né? Que foi normalizado, né? Que nós temos que ser conquistadas. A paquera, o flerte, a conquista, né? Parece que é um prêmio. Depois vai contar com quantas mulheres ficou, né? Os ministros são ensinados ainda na adolescência, né? Que é vantajoso estar com muitas mulheres e depois contar. Não basta ficar. Não é pra ter segredo. Tem que dizer pra um outro homem com quantas ficou e como é que foi a performance desse homem. Tem os que fazem competição, né? Que fazem competição, então esse negócio de ficar se gabando, né? Com quantas. Então tem uma coisa assim que, culturalmente, os homens não querem abrir mão desse poder de possuir, né? Minha mulher. Minha namorada, né? E já faz, assim, são vários momentos históricos que as mulheres estão se colocando num lugar muito simples. E aí, eu sou gente. Só isso. Ser humano, eu também sou. Eu tenho um direito. Direito de engravidar ou não. Direito de só ter prazer. Esse negócio de prazer, da gente ter prazer. E sozinha. Nossa, parece até um crime. Vamos nem falar disso. É outro podcast. Mas não pode. Não é, não. Então, assim, o que nós estamos... O que está acontecendo agora é um movimento de mulheres. Porque são as mulheres que estão dizendo, ó, isso não. Basta. Chega. Chega. A gente não aceita. A gente nunca aceitou. Então, esse negócio, você tem alguém dizendo, tenha coragem, mulher. Até parece que a gente estava bem sossegada, se balançando numa cadeira, né? Esperando alguém dizer que a gente tivesse coragem. Agora, o que é que a gente nunca teve? Tem segurança pra denunciar? É eficaz? E aí, eu vou fazer aqui uma provocação. A minha colega do direito, né? A gente gosta dessas provocações. É o que é esse. O movimento não é nosso. Eu vim dizer que se a pena de qualquer crime for menor do que oito anos, efetivamente, o sujeito não fica preso nem um dia. Nem seis meses. Então, colocar seis meses. Um dia é muito pouco, né, Márcia? Seis meses. Queria saber, da minha colega do direito, se isso procede. Essa é uma informação muito importante, porque se ela procede, a gente está falando de efetividade das nossas denúncias. O que é que é feito? Porque assim, é muito sofrimento denunciar. Denunciar não é só um deslocamento até um lugar de segurança. É você reviver uma dor. Você tem que falar, você tem que responder perguntas. Muitas pessoas tiram fotos suas, vídeos. Não quer nem saber se você quer aparecer ou não naquele vídeo, naquela foto. Então, nós mulheres não temos nem esse direito, né? A gente filma, printa, publica. Se você quer ir ou não, não é importante. Então, queria ouvir sobre isso. Acho que é muito importante para todas nós mulheres sabermos como é que, de fato, as leis se efetivam quando tem essa quantidade de pena. Macedônia, a pena de importação sexual é um há cinco anos. Então, o que você ouviu procede, infelizmente. O caso da Larissa é realmente altas chances dele nem chegar a ser preso. Nem um dia. Nem um dia. Por quê? Qual o sentido, né? Qual o sentido, né? Olha o que vai acontecer. Por ele ser primário, ele provavelmente vai pegar uma pena muito baixa. Então, nessa pena baixa, ele talvez saia com alguma medida, né? Um tornozeleiro, talvez. Assim, ó, imaginando. Sério? Talvez. Talvez. Pois é. E isso é... É isso que as vítimas vão enfrentar, entendeu? Mas aí, em termos práticos, como é que a pessoa paga o crime que ela cometeu, então? Sinceramente, o sistema judiciário ainda tem muito a mudar. Muito. Pra dar atenção às vítimas. Esse sistema não foi criado pra obviar os vítimas. Não foi criado por mulheres, então. Foi criado por mulheres. Tá explicado, mulher. Tá explicado. Então, ainda vai ter que sofrer muitas mudanças. Muitas mudanças. Porque não vai ser só essa pena que vai mudar. A gente vive no Estado Democrático de Direito, certo? Então, a gente sabe que essas pessoas, elas vão ser soltas. E o que é que vai acontecer depois que ele for solto? Que provavelmente ele nem vai ser preso, né? O que é que vai acontecer? A justiça só liga pra isso. Ou é dinheiro, ou é a pena. Mas ninguém pensa em botar ele... A privação de liberdade, que você tá falando. É a privação de liberdade. Mas ninguém pensa em... Vamos falar agora o que é que... Não sei, um grupo reflexivo, participar, né? O juiz pode determinar que ele participe também de um grupo reflexivo. Mas parece que essas medidas nem... Uma pena. Uma sugestão aí, juiz. Uma sugestão, doutor. Obriga essa pessoa a fazer um curso de gênero. Sim. Vamos lá. Ficar seis meses só com mulheres. Só ouvindo mulheres. Sobre gênero, sobre importunação, sobre leis. Com mulheres lá e tem que fazer esse curso. E muito provavelmente isso teria muito mais efetividade no comportamento dele do que, de repente, uma medida. Isso se a gente partir do pressuposto que a pessoa não sabe. Mais rigoroso. Porque eu não acredito nisso, né? Você veja todos os casos que tem de crimes. Todos não. Toda mulher que gosta de generalizar. Vamos lá. Mauria. Mauria. Os casos de feminicídio, por exemplo. Os homens assassinam as mulheres que disseram não. Que não queriam mais aquela relação. Que disse assim, não, isso não é para mim. Eu mereço mais. Esses homens fogem da cena. Eles fogem. Seja tirando a própria vida. Seja tirando o corpo da lei. Fugindo. Bem, isso não é? Significa que eu sei que é errado. E que se eu ficar aqui, eu vou ser preso. Não é? Então, assim, tem algumas implicações da questão. Não é que não saiba. Agora, se a gente for pensar, qual é efetivamente a punição que os homens estão tendo? Porque, vamos falar do futuro do machismo? Eu gosto de falar sobre isso. Porque no sentido, é assim. O machista que estiver vendo a gente, que estiver escutando, aquela mulher falando aquilo. Eu quero que ele pense assim. Eita, estou entrando em extinção. Estou entrando em extinção. Então, daqui a pouco, não tem paramachista, não tem emprego, não tem aplauso, não tem like. Só vai ter o quê? Exclusão e ostracismo. Então, é isso que, como sociedade, a gente tem que fazer. Se uma pessoa é violenta, se ela é agressiva, se ela não respeita o corpo do outro, o espaço do outro, e, geralmente, esse corpo que não é respeitado é o da mulher, por que essa pessoa continua tendo vantagens sociais? Nesse caso, o agressor, no caso da Larissa, ele foi demitido do local de trabalho. Isso já é um avanço. Isso é importante. É um avanço. Isso não significa que ele não vá trabalhar mais em lugar nenhum. Mas a demissão, ela é pedagógica. No sentido de que tem consequências esse ato, que já deve ter sido praticado muitas vezes sem nenhuma consequência. Inclusive, aquela corridinha do vídeo é simbólica. Me lembrou, inclusive, uma criança correndo. Quando eu olhei, parecia aquela criança fugindo quando faz uma coisa aí. Fiz uma sapecagem. Vamos voltar, então, para o caso, porque eu fiz uma pausa aqui com a Larissa naquele momento para a gente fazer uma rodada de análise, de avaliação, de discussão, de trocas, porque isso é muito importante também. Larissa, naquele dia, você fez a denúncia, no mesmo dia que tudo que aconteceu, mas o caso só veio à tona um mês depois. É isso. Por que veio à tona depois de tanto tempo? Só para a gente entender um pouco os fatos. Então, eu também queria entender, na verdade, porque no dia que aconteceu, eu acabei postando nos meus melhores amigos, nas minhas redes sociais, como forma mesmo de desabafo. Eu fiquei o dia muito triste, angustiada, chorando. Foi um período de apoio, né? Então, realmente, exato. Eram amigos próximos, então eu queria desabafar com esses amigos. E, de alguma forma, não sei como, mais de um mês depois, o vídeo viralizou. Começou a rodar em vários grupos de WhatsApp. E, assim, até hoje eu não consigo entender, na verdade, como aconteceu, mas aconteceu. Mas, assim, não foi algo proposital, não foi algo que eu fiz ali por querer. Realmente aconteceu de forma natural. E aí, tomou a proporção? Tomou a proporção que tomou. Na verdade, no mesmo dia, já tomou a proporção gigantesca, nacional. E eu fiquei até assustada, porque eu não estava esperando. Eu até tinha falado com meus advogados para fazer realmente de forma sigilosa, até mesmo por questão de segurança. Eu não conhecia. Era um homem casado, com dois filhos. Então, a gente não sabe qual vai ser a ração de um homem desse quando chega na proporção que tomou. Então, eu até mesmo, por medida de segurança, eu quis fazer algo em sigilo. E aí, como é para você entrar naquele mesmo elevador onde tudo aconteceu, Larissa? Hoje, você pegar aquele elevador, como é que é para você ter que reviver, de certa forma, esse caso, quando você entra no elevador? Então, não só no elevador. Eu já tinha cuidado, né? Eu acho que o cuidado vai redobrar. Eu ainda não peguei nenhum elevador junto com o homem e acredito que nem vou conseguir. Mas eu estava até um dia desses, no restaurante, pagando a conta, e tinha um homem atrás de mim. Era até um senhor e eu usei essa vantagem para ele passar na minha frente, porque eu estava me sentindo desconfortável com aquela situação de estar de costas novamente e ter um homem atrás de mim. Então, eu acho que é um processo. É algo que eu recebi muitas mensagens de apoio. Então, isso me deu muita força, muita coragem. E eu acho que, a partir disso, eu criei realmente forças para estar aqui, para expor toda a situação e realmente me mostrar e não ter medo. Ser realmente uma voz de tantas mulheres que não conseguiram. Casos assim vão minando o comportamento da mulher. Ah, porque eu vou agir dessa forma para que o outro não haja contra mim. Assim, vai minando até mesmo a autoestima da mulher. Eu lembro muito quando eu era mais nova, tinha 18 anos, e eu tinha que pegar o transporte público para dar aula de dança numa escola aqui de Fortaleza. E eu lembro, eu era muito nova, 18 anos. Eu não conhecia ninguém próximo a mim que tivesse passado por uma situação parecida, mas é o instinto, é aquilo que a gente já tinha conversado. Eu já ia pegar a van, o Topic, ou o ônibus, o que fosse, mas eu já ia com roupas mais frouxas. Eu já prendia o cabelo, eu já deixava blusas mais confortáveis, já pensando, caso o homem fosse objetificar, e não ser vista. Eu queria ser invisível dentro do ônibus. Então, assim, tem muito isso também, de você vai se minando e vai se diminuindo para que o outro não te enxergue como um objeto. Como uma presa. Como uma presa. E isso ficou muito na minha cabeça, sabe? Esse meu comportamento, que durante muitos anos, e não só no transporte público, eu andava uns três, quatro quarteirões para chegar na escola, e ainda assim, é aquele olhar. Tipo, passou uma pessoa na bicicleta, passou um homem, aquela buzinada. Então, eu ia extremamente tensa até a escola, e eu só conseguia relaxar quando eu chegava lá. Então, assim, era um percurso que eu tinha que fazer todos os dias, e era um percurso extremamente doloroso para mim, porque era tenso. E assim, eu nem sabia aquilo. Ninguém tinha, proximamente, tinha passado por isso. Mas é o instinto de você tentar ali não ser a próxima vítima. A gente sabe que tem que se proteger. Primeiro, minha solidariedade. A você, por ter feito uma escolha, que fez a escolha de ficar discreto. Mas não foi respeitada. Mais uma vez. Sabe? Isso tem que ser enfatizado. É muito violento você passar por uma violência e aquelas pessoas mais próximas a você não respeitar a tua descrição, sabe? Então, tem uma insistência nesse funcionamento social que a gente está de não respeitar as escolhas das mulheres. Escolha de roupa, escolha de relação, escolha de trabalho, escolha de não expor uma situação. Se for, escolha de tamanho do corpo. Sempre tem alguém querendo invadir, querendo tomar essa decisão, sabe? Então, minha solidariedade é muito difícil. Porque a gente se sente traída. Porque quem foi essa pessoa, afinal de contas? Melhores amigos. Mas deve estar vendo podcast, né? Eu atendo, certo? Pode procurar para o atendimento. Na verdade, eu até imagino quem foi que fez a gravação de tela. Sim. Mas não foi de uma forma de me prejudicar. Foi a forma de descobrir quem era. Porque eu não tinha nome, eu não tinha nada. Então, essa pessoa, quando ela viu, ela ficou revoltada. E ela, de alguma forma, quis me ajudar. E pelo fato de ir atrás, de saber nome, endereço, descobrir realmente quem era, acabou, acho que, mandando para alguma outra pessoa. E a outra pessoa que mandou para outra pessoa. Mas, assim, essa pessoa é uma pessoa muito próxima e que eu sei que jamais teve a intenção, assim, realmente de me expor. Mas sim, de ajudar. De ajudar. É tanto que, quando eu fui a primeira vez na delegacia, eu não tinha informação de nada. Na segunda vez que eu fui na delegacia, meus advogados já foram com tudo. Com toda a ficha, com o nome. Então, você não tinha as imagens ainda na primeira vez que você foi? Eu tinha as imagens. Não tinha identificação. Mas eu não tinha identificação. E aí, eu com as pessoas próximas a mim, cuidamos disso, de descobrir quem era. Porque a gente sabe que é um processo demorado, né? É um processo demorado. Então, a gente já foi com tudo. Com o nome, com... Endereço, onde trabalha, justamente para a delegacia ter ali um trabalho mais mastigado. E aí, eu acho interessante a gente falar um pouco sobre isso. Sobre a importância da denúncia e como ela pode ser feita, né? Porque, às vezes, não tem testemunhas, não tem câmera de segurança, não tem nada que possa provar que aquilo aconteceu. E aí, muitas mulheres, por conta disso, dizem Poxa, então eu vou lá me tacar para a delegacia, reviver tudo aquilo, para não dar em nada. E aí, eu te pergunto, Andressa, a denúncia precisa ter provas? Ou a palavra da mulher já conta muito para fazer a denúncia? Agora, eu vou ser sincera, que nem minha amiga Macedônia me ensinou. Trabalhamos com sinceridade, daqui a pouco esquece. Pois é. Vou também provocar aqui o sistema judiciário um pouquinho, porque na teoria, a teoria é linda, né? É, a palavra da vítima vale mais do que qualquer outra coisa. A teoria. Mas essa é uma teoria do direito? É uma teoria. E, inclusive, culminou na lei da Mariana Ferrer. Vocês lembram desse caso? Sim. Porque ela tinha só a palavra dela ali, embora não tinha muito mais, aliás, tinha vídeos, tá? Mas, ainda assim, não foi o suficiente, né? Ela sofreu. Dentro da audiência de instrução e julgamento dela, ela sofreu. Os advogados ficaram, ah, mas ela estava com roupa curta. Ah, ela... Acusaram ela de prostituição. E falaram coisas, inventaram histórias para que aquilo ali diminuísse a palavra dela. Então, foi por isso que até existe a lei dela para criar na lei de abuso de autoridade, né? Um artigo que penaliza qualquer tipo de conduta, esse tipo de conduta dentro do judiciário. Então, assim, se isso acontecer, a vítima chegar e entrar com o processo e ela sofrer... A palavra dela não foi escutada, isso é crime. Ela vai... Ele vai sofrer ali a penalidade da lei de abuso de autoridade. Mas, na realidade, né? Chegar só com a palavra da vítima, só, entre aspas, porque é insuficiente, isso mata muitos casos. Porque você... É muito difícil. O caso da Larissa, tá, tinha uma câmera ali, mas quantos casos desses? Que não tem. Que não tem. Exatamente. Não tem uma pessoa que viu, que possa ali. Então, quais são os recursos, claro, que se existirem, quais são os recursos que a vítima pode reunir? Porque muita gente nem sabe. A Larissa teve, talvez, ela mesma tirou ali, por conta própria, que ali tem uma câmera de segurança, mas outras mulheres, de repente, nem conseguem ter essa visão, né? Esse discernimento de, poxa, alguma coisa ali pode ter registrado o caso. Então, assim, quais são os recursos que podem facilitar a denúncia, né? É bom a gente explicar isso para que as mulheres... Poxa, aconteceu, infelizmente, comigo. O que eu posso fazer? O que eu posso reunir aqui de recurso para que a denúncia seja feita? Com certeza. Testemunhas, no caso, a Larissa gritou depois e veio o porteiro, né? Ou o funcionário lá. Ele é uma testemunha, entendeu? Isso já... Se algo acontecer, se algo desse tipo acontecer com você, você pode alarmar as pessoas ali em volta, né? A sua volta para elas são testemunhas. São potenciais... São potenciais testemunhas que podem ajudar o seu caso. E, além disso, né? Verificar se tem câmeras. Às vezes, agora, tem câmeras por todos os lados, né? Em todo lugar. É, que bom. Inclusive, realmente, no meu caso, mesmo com as câmeras, eles queriam duas testemunhas. E aí, realmente, para reforçar essa questão que realmente é muito importante, essas testemunhas. E foi justamente as pessoas que te ajudaram ali no momento. Isso. Que foi o porteiro. Foi um... Ele ficava ali na parte do estacionamento e o segurança das câmeras. Que me acudiam. Foram aqueles testemunhas. Que foram que me ajudaram, exato. Olha, foi o primeiro acolhimento que você teve. Sim. Foram as duas pessoas. Tem uma coisa legal para adicionar? Eu não sei se vocês souberam, mas em dezembro foi lançado... Aliás, começou a vigorar o protocolo Não É Não. Vocês ouviram falar sobre esse protocolo? Sim, sim. Pois pronto. Esse protocolo, ele obriga que todos os bares, casas, shows, todos os locais que vendem bebidas alcoólicas tenham uma pessoa. O estabelecimento tem que garantir que tenha uma pessoa preparada para esse tipo de acontecimento. Para receber uma vítima. Para ouvir ela. E fazer o que ela quer. No caso, eu quero... Tal coisa aconteceu. Só a palavra dela basta. Aquilo ali aconteceu. Aquele cara me apalpou. Quero que ele seja retirado. Quero que ele seja encaminhado à delegacia. Sim. Todas as... Todos esses cantos que tem bares, shows, tem que ter isso. Mas eu acho assim, o caso dela, a gente me fez muito refletir como esse protocolo também esqueceu. Que não é só com... Em locais com bebidas alcoólicas, né? Ela não... Pode acontecer em qualquer lugar. Inclusive, em igreja acontece muito. Igreja, ônibus. Esporte público. Esporte público. Gente, qualquer um local. Onde você menos imagina, né? Até mais dentro de casa, né? Às vezes com um familiar próximo. Acontece. Enquanto não mudar a visão, né? A visão da gente ser um objeto. Uma das estratégias de sobrevivência que nós usamos na frente de mulheres do Cariri. Então, a gente se organiza e a gente pensa. E aí? Nós somos sobreviventes. Nós que estamos aqui. Então, e tem regiões que são muito piores pra nós existirmos como mulheres. Então, uma das coisas que a gente faz é a gente anda em bando. Então, a gente evita andar sozinha. Então, tipo, a gente vai... A gente quer beber, mas a gente tá com uma das nossas amigas que não está bebendo. A gente tem aquela que naquele dia não vai beber. Então, a gente tá sempre em grupo. Principalmente quando a gente tá querendo se divertir. Se nós vamos fazer uma denúncia, a gente precisa ir pra um lugar mais tenso, que é mais difícil. A gente vai com algumas companheiras pra que espaço? Então, uma das estratégias para o futuro, que é um futuro mulher, já somos a maioria, né? E estamos resgatando os espaços que sempre foram nossos, é a gente se juntar. Inclusive, as pretas lá do Cariri, do Terreno das Pretas, dizem assim, ou a gente se junta, ou a gente se lasca. Lascado, nós arrastamos. Então, pra gente sair disso, a gente tem que se juntar. Então, a gente se junta de várias formas. Se apoiando com palavras. Então, por exemplo, a gente não é polícia. Então, a gente não vai perguntar, será essa a verdade? Mas só agora? Eita, mas por que ela tá dizendo isso? Põe a mão no fogo por essa pessoa. Eu tenho certeza que essa pessoa não fez isso. É como se a gente fosse investigar ou fosse dar uma sentença. Então, quando alguma mulher estiver passando por uma situação de violência, vamos apoiar. Apoiar como? Com palavra, com afeto, com presença, com dinheiro, com companhia. A gente apoia. Quem é que vai investigar? A polícia. A polícia é que vai verificar se aquilo é verdade ou não. Vai coletar provas. Quem vai julgar? Juiz. A juíza. O que nós temos que fazer umas com as outras é, primeiro, desaprender o que nos foi ensinado. Foi ensinado que mulher mente, que mulher é falsa, que mulher é fuxiqueira, que mulher quer roubar o namorado da outra. Bocando umas contra as outras. Umas contra as outras. Mulher é bicho ruim. Mulher é bicho difícil, né? Eu já escutei muito isso. Ah, é mulher, não sei o quê. Assim, quando o meu caso aconteceu e veio à tona, eu recebi muitas mensagens de muitas mulheres que passaram por situações parecidas ou piores e que não tiveram força e coragem. Mas eu também vi comentários de próprias mulheres. Olha aí. Então, assim, é muito triste ver que mulheres, às vezes, não apoiam as outras, né? A maioria, na verdade, me apoiou, mas ainda teve aquela parte, aquele pescital, mesmo que seja pouco, que achou, ah, tá aparecendo, tá aproveitando a situação. Mas teve muitos que me defenderam. Poxa, é um local de fala, que bom que ela tá falando, que realmente tem que ser falado. Então, às vezes, falta isso. Às vezes, o comentário negativo é da própria mulher, muitas vezes, né? Às vezes, ah, é porque ela tava com a roupa curta e vai justificando. De querer aparecer, isso é muito cruel, né? Porque, primeiro, nem sabia como é que foi que a coisa aconteceu e, segundo, querer aparecer sofrendo é muito contraditório, né? Querer aparecer recebendo certas perguntas e comentários que isso intui isso, né? Então, só que isso foi ensinado, ensinado esse comportamento, porque não existe o gene da divisão, não existe o gene do conflito. O que existe é uma cultura que isola mulheres. Então, eu desconfio de outra mulher. Quem é que tá dizendo a verdade? O homem, aquele bom, aquele santo que conquista as mulheres só conversando. Então, ensina isso. Então, você desconfia de outra mulher e confia em outro homem. Tô dizendo que todos os homens não prestam. Não é isso? Inclusive, eu gosto bastante de homens. Se alguém tiver em dúvida, não é isso. O que eu estou dizendo é que ensina isso pra gente. Então, o que é que a gente tem aqui? Qual é a verdade? A verdade é que o nosso corpo é colocado como uma coisa sem valor, como uma coisa qualquer, coisa mesmo, objeto. Nós estamos dando um basta há muitos anos nisso e precisamos de todas as pessoas pra fazer essa mudança. Que é uma mudança de educação, de vivência, de outro tipo de relação no qual, se eu estou afim de alguém, evidentemente, a gente conhece pessoas, a gente se interessa. Só que, antes de eu tentar usar flerte, sei lá, o que é que... Esse negócio de paca era uma coisa complicada, eu dou a chance da outra pessoa expressar se ela está interessada ou se ele está interessado. Então, isso é um outro funcionamento, um outro aprendizado, né? Que nós temos que fazer como coletividade, como grupo, como gente e precisa de todo mundo. Então, quem tem empresa, faz uma política séria de gênero. Não é porque está na moda, não é porque dá selo, não. Compromisso humano de um outro funcionamento, a forma como as mulheres são tratadas nos espaços, né? Existe, de fato, espaço para as mulheres ou é só para a forma? Quando a mulher está falando ela é interrompida, né? Ela é maltratada, ela é desclassificada, ela perde o espaço dela, tem que estar sempre se provando. Então, as empresas têm uma grande participação. E as igrejas. Então, quem está dentro de uma função religiosa pode contribuir muito com esse outro funcionamento, né? a partir do momento que não apoia esse tipo de comportamento dos homens, dos seus líderes, né? Porque isso tem que ser intolerável em todo lugar. Em casa, na rua, no trabalho, na escola. E quem é que vai fazer esse mundo outro? Nós. Nós que estamos vivos, né? Tem que estar vivos, tem que estar nessa sociedade. Então, quem está assistindo, que está em casa, tem algum lugar, que está ouvindo a gente, você faz parte dessa mudança que a gente está falando aqui. E eu acho que, principalmente, também em escolas, né? Que realmente é ensinar crianças a respeitarem aos meninos saberem que não é não. Para realmente, no futuro, a gente ter uma diferença significativa. Então, realmente, é muito importante ter esses programas em escola. E o fato da Larissa ter exposto a situação, né? Assim, de vir à tona, de vir falar sobre o que aconteceu, de dar entrevistas, de participar de podcasts, para ela ter feito isso, muita gente, pode não ter visto, mas outras duas mulheres tiveram a coragem, não tiveram, quando aconteceu, né? Elas foram, procuraram a delegacia, olha, fomos também vítimas desse mesmo agressor, procuraram a delegacia e decidiram fazer a denúncia. Então, assim, foi o teu caso ter sido exposto ter força para que outras mulheres... Olha essa rede de apoio. Como é potente. Como é potente, né? A gente tem muita força. A gente tem muita força. E você imaginava, assim, que poderia causar tantos efeitos, assim, Larissa? Não. Não imaginava que muitas mulheres iriam se inspirar, né? E hoje, eu quero isso, realmente, que minha voz, ela motive outras mulheres a não se calarem diante dessas situações. Não podemos normalizar, né? Essas atitudes desprezíveis. Então, realmente, é não se calar, é não duvidar de si mesma, porque mulher, ela nunca é culpada, ela sempre é a vítima. Ela pode estar aonde ela quiser, na hora que ela quiser, com a roupa que ela quiser, que nada justifica uma violência. Não é, não. Então, assim, eu fico feliz por inspirar muitas mulheres de forma positiva, né? E é isso, assim, que tudo que aconteceu comigo sirva de exemplo pra possíveis futuras situações, né? Tanto pra mulheres que não se calem, quanto para homens que acham, ah, não vai dar em nada. Eu vou fazer o que eu quiser e vai ficar por isso mesmo. Então, realmente, que sirva de exemplo pra ambas as situações. E casos de importunação sexual, Macedônia, vão muito além do que aquela revolta ali momentânea, aquela dor, aquela raiva do momento que o caso acontece, né? As mulheres, eu acredito que muitas, ou pelo menos a maioria, tem sequelas graves, né? Psicológicas, né? Quais são as principais traumas que ficam pra mulheres que são vítimas da violência, de um crime sexual? Acho que uma das principais coisas é como é que vai ser minha vida agora? Sabe, isso é muito cruel. Você vem num cotidiano, aí acontece uma violência que ela faz um corte na forma como você vem funcionando. Aí impacta em tantas coisas, né? Porque é uma experiência que volta muitas vezes, então fica repetindo, você fica lembrando, né? Tem uma outra solidão, porque é assim, por mais que a gente se solidarize e apoie, é solitário. Foi só você que passou por isso. Só quem passa é que sabe. Então, tem uma solidão, uma tristeza profunda, lidar com coisas que vai escutando, né? Porque a vida continua, mas, às vezes, não dá pra continuar. Às vezes, a gente precisava de um tempo, né? Então, é importante que quem emprega mulheres tenha essa consciência que se uma mulher passa por uma violência, ela precisa de um tempo. Como faria diferença se quem tem mulheres como funcionárias soubesse disso e desse essa oportunidade? Porque muitas mulheres não conseguem tirar uma licença. Porque se você não for compulsada, se você for uma CLT ou entre outras violências, é muito difícil você chegar e dizer, eu preciso de um mês. Porque a primeira coisa que vai passar na cabeça dessa pessoa tem quem que vai pagar esse salário. Então, a gente rever isso porque ter que tocar a vida como se nada tivesse acontecido é muito violento. É uma outra violência. Porque aconteceu. Aconteceu algo que me afeta, que eu me entristeço, que eu tenho medo. Então, não dá pra simplesmente tentar esquecer, tentar apagar. Isso não existe. Então, ter esse outro olhar, pra quem tá sofrendo. Porque a pessoa continua sofrendo. Não é uma coisa que aconteceu e dá amnésia. Apagou, eu não penso mais. É só apertar o botão e eu não penso mais. Então, existe isso. E quais as sequelas psicológicas que ficam? Tudo isso que eu tô falando é sofrimento. Então, não conseguir viver. É como se fosse um antes e um depois do fato. Um antes e um depois que aquilo aconteceu. aconteceu. Então, é um tipo de recomeço, de ter que se refazer, né? De ter que reconstruir a vida, a rotina, o dia a dia, as relações. Porque, às vezes, você tá até num momento informal e a pessoa já quer perguntar. E aí, mulher? Aquilo lá. Então, não dá nem pra dizer que não aconteceu, né? Então, isso também é muito violento. então, eu acho que tem uma coisa que as mulheres têm que lidar é que a gente tem uma solidão diferenciada, né? Por sermos mulheres. Uma solidão, assim, de ter coisas que a gente vai vivendo que não dá pra ter companhia. Não dá pra ter companhia. Então, ter a oportunidade de se tratar, né? Pra não sobreviver, né? ter uma vida mais ou menos. Mas, conseguir fazer uma vida e aí, uma vida nas suas escolhas, né? E não ser uma vida apesar disso, porque aconteceu isso, enfim, na hora está dando um jeito, né? Mas, isso também é sofrimento. Então, isso tudo que eu tô falando, solidão, tristeza, um momento de não saber o que eu vou fazer. Transtorno de estresse pós-traumático, né? Também, por causa disso. Um trauma. Pelo que a Larissa falou, né? Ela não sente só medo de entrar agora em elevador, ela sente medo numa fila de mercado, porque tem um homem atrás dela, né? Então, isso mudou a vida dela completamente. Agora, ela tem mais atenção a isso, mais medo de viver. E tem efeitos, né? Tem efeitos, e falar disso também tem efeitos. Então, eu acho que um das piores consequências, quando alguém sabe, ou quando muita gente sabe, é esse desrespeito continuado das pessoas com a vida íntima. Porque você tem que falar, você tem que dizer, né? E você tem que falar como se já tivesse dado certo pra você, se você já tivesse virado aquela página. Então, seja guerreira, seja forte, eita, caso de sucesso. Então, assim, eu faço a campanha por direito de ser fraca. Direito de ser fraca, direito de sofrer, direito de não saber. Como é que vai ser? Não sei. Não sei. Tô ainda tentando pensar. Direito de ficar em silêncio, de não falar sobre. Então, isso, de fato, assim, é um movimento de mulheres. Sabe? Eu, nesse trabalho que eu faço com a psicanálise e com outras mulheres, que a gente sabe que a gente tem uma coisa assim do furo no nosso corpo, né? E a solidão que é estar no mundo com um corpo assim, porque a gente pode dar vida ou dar morte. Se as mulheres fizerem uma greve e disserem não tem mais beber, já acabou a humanidade. Então, isso é muito poderoso. A gente tem um poder muito forte das mãos. Isso foi bom ter lembrado disso. Porque o corpo que tem útero, né? Que se disser assim não tem mais vida, acabou. Acabou a humanidade. Muita gente sabe disso, mas algumas mulheres foram expropriadas de saber disso. Então, mulherada, se a gente se juntar, vai dar certo. Primeiro que os homens que são assim vão ficar acuados. Eles não vão ter mais espaço. Vou dizer, eita, deu uma revolta nessas mulheres agora. Eu vou estar conversando no bar. Eita, não pode mais não, vai pegar. Não pode mais não agora. A gente não pode ter várias. Agora tem que dizer. Enfim, eles vão ficar malucos, porque a gente está invertendo o funcionamento, que era patriarcal, baseado no que os homens querem, no que eles decidem, no que eles pensam, para voltar à estrutura original. Sempre foi matriarcal. E aí, falando de movimento, de acolhimento, eu queria falar um pouquinho da associação marca. Pronto, Thaís. Primeiro que eu só, vou fazer um adendo, esse negócio me pegou muito, essa tua pergunta, sobre o que que fica depois, né, para a vítima. E é muito importante falar que o trauma que ela sofre, você vê, é um crime que tem gente que ainda tem a cara de pau de dizer que, ah, foi só uma pegada, só pegou nas nábegas dela. Ela estava com um shortinho curtinho, ela estava pedindo, estava falando besteira. Foi só uma coisinha, só isso, não foi nada. Gente, e por isso que eu acho que até o crime de importância sexual é tão branda, né, porque as pessoas ainda acham isso pouco, né, só que é muito traumatizante, é muito, as vítimas, elas sofrem demais disso. É muito invasivo. Muito invasivo. E eu fico assim, consternada que vai ter, eu aposto que você ouviu, né, Larissa, comentários que, ah, foi só isso. Sim, teve comentários desse tipo e teve comentários, ah, é porque a gente achou muito bonita e não resistiu. Olha só. Coitado. Gente. Então, assim, é difícil de acreditar que você passa por isso. Comentários como esses, ah, exato. E você ainda tem que ler comentários assim. Vou aproveitar e dizer que se você está fazendo uma coisa sem conseguir se controlar, ah, perdi o controle, se trate, eu ainda tenho vaga no consultor, vou procurar uma pessoa porque é crime. Para você não acabar na prisão, é melhor deitar no divã. Melhor mesmo. Melhor. Pois pronto. Mas assim... Fica a dica. A hashtag fica a dica. O trabalho da associação, então, vem dessa sociedade que a gente está vivendo, né? Sim. Eu criei, eu fundei a associação há uns seis anos junto com mais algumas amigas, cinco amigas, e a gente decidiu que educar ia ser um dos meios. Até que tu falou das escolas, é isso que a gente faz, a gente... Eu juntei, eu faço... Nós juntamos, né? Um grupo de mulheres que... Advogadas, psicólogas, de qualquer profissão, e a gente se juntou para sair fazendo palestras gratuitamente por Fortaleza, e agora, com a pandemia, surgiu a possibilidade do online, né? Então, a gente também consegue dar palestras para qualquer outro estado, e realmente conscientizando, desde crianças até adultos, né? Achei legal que só uma empresa entrou em contato com a gente semana passada, uma empresa aqui de Fortaleza, e dizendo que, olha, a gente percebeu que as nossas empregadas aqui, elas estavam... Está tendo muita notificação de violência doméstica contra a mulher aqui. Eles perceberam como? Perceberam que elas estavam faltando muito trabalho, estavam vindo com, né? Com marcas. Com marcas, e viram que elas também não estavam denunciando, também não sabiam o que fazer, e aí eles resolveram chamar a gente para fazer essa conscientização com elas, né? Então, como isso é um trabalho importante também da empresa, né? De perceber as mulheres que estão ali sofrendo. Então, é isso que a gente faz na associação, basicamente, palestras. Quem tiver interesse, a gente está ali aberto, sempre tem uma pessoa disponível para falar sobre esse assunto, e também a gente faz o atendimento jurídico e psicológico gratuito, né? Muito bom. Para as pessoas que chegam até a gente, e normalmente a gente tem uma campanha, né? O Marta Escuta, mas a gente pretende nesse ano ainda tornar uma coisa permanente, até porque continua chegando fora desse período do Marta Escuta, continua chegando notificações direto, pessoas contando, compartilhando o que aconteceu, e a gente ajuda da mesma forma, sabe? A gente mobiliza um advogado, um psicólogo na mesma hora para ajudar essas mulheres. E o engraçado é que foi a união, a união de mulheres que surgiu isso, porque é totalmente voluntário. Eu não pago ninguém, ninguém me paga, e essas mulheres, simplesmente psicólogas, advogadas, elas entram em contato, e quero ajudar. Pronto, a gente já encontra uma pessoa para atender essa vítima. Sim. E foi uma união de mulheres, entendeu? A gente pode fazer essa diferença. E de onde surgiu essa iniciativa? E quem é a Marta? Pronto, a Marta, né? Muita gente me pergunta isso, não sabe se é uma santa, mas é uma mulher anônima, uma mulher como outra qualquer, ela é mãe de uma das fundadoras, a Damaris, a minha amiga, a mãe dela, sofreu violência doméstica por mais de 20 anos, e ela viveu nesse relacionamento abusivo, presa no ciclo da violência, mas ela conseguiu sair dele 20 anos depois. E a história de superação dela era que a gente quis homenagear, mas não homenagear só ela, homenagear todas as mulheres anônimas, todas as mulheres que já estiveram num relacionamento abusivo como esse, ou que ainda estão, né? Então a gente não quis, claro, né? Tem a Maria da Penha, né? A gente quis fazer uma homenagem a todas as que não são escutadas também. E no caso da Marta, nosso ícone, ela conseguiu sair desse relacionamento, mas com muita, muita luta, muita dificuldade, mas é possível, sabe? Ela passa uma mensagem de que é possível. Mesmo 20 anos depois, 25, e às vezes algumas mulheres elas acham que já passou tempo demais, já tô aqui, já tô presa. Não, não precisa disso. Ela foi começar uma faculdade aos 50 anos. Então, nunca é tarde, sabe? Pra mulher nunca é tarde, nunca é tarde. A gente tem força pra tudo. E aí essa mensagem que vocês querem passar também pras mulheres que chegam pra acolhimento, né? Exatamente. E como tem acesso à Associação Marta, como conhecer um pouco mais o trabalho de vocês, até pra gente dar o serviço pras mulheres que estão nos assistindo, né? Por favor. É só seguir a gente no Instagram, é arroba Associação Marta, a gente também tem no Facebook. É só falar com a gente por direct ou por e-mail. Nosso e-mail é contato.associaçãomarta arroba gmail.com A gente responde na mesma hora, a gente tem uma equipe toda pronta pra isso, equipe de voluntários, de mulheres que querem ouvir, que querem... E vão lhe respeitar, certo? Tenho a certeza disso, vão respeitar qualquer decisão sua. e vai dar o acolhimento que talvez você não tenha ainda recebido, pelo judiciário, talvez, ou pela delegacia, ou pela sua própria família. Então, a gente está ali pra ser a rede de apoio, porque é a rede de apoio que normalmente nem todas as pessoas têm. A Larissa, no caso, tem uma família muito... O acolhimento fez uma diferença muito grande pra você depois do caso, Larissa? Foi, isso foi muito importante. Como está a tua família, teu noivo, você é noiva, não é isso? Sim. Eu queria até complementar ela. Às vezes, a mulher... Ela quer sair daquela situação, mas realmente ela não sabe como. Inicialmente, às vezes, ela só realmente quer alguém pra escutar ela. Às vezes, ela não quer já realmente denunciar, ela quer se sentir de uma forma mais segura. Então, ela vai ali conversando com o psicólogo pra realmente dar a instrução pra ela. Então, realmente, não é o fato só de denunciar. É todo uma equipe por trás, um acolhimento. E eu tive acolhimento muito grande. Sou noiva, meu noivo, assim, deu total apoio. Me acompanhou praticamente quase tudo. Ele ia até vir, mas acabou não conseguindo vir. Minha família também deu super apoio, meus amigos. Então, a rede de apoio, ela faz a diferença. Porque é muito importante alguém acreditar em você. Porque, às vezes, você passa por uma situação dessa e você conta por uma amiga e a amiga, não, besteira, isso não dá em nada, isso não vale a pena você denunciar. Então, isso realmente desmotiva a pessoa que quer ali fazer uma denúncia, quer ir atrás de justiça, de alguém. E, às vezes, realmente, esse apoio é fundamental. É muito fundamental. Pelo que eu passei, eu tenho, assim, realmente a experiência de falar que o apoio faz a diferença. gente, eu passaria aqui horas conversando sobre o assunto, assim, eu estou completamente... Já acabou. Já passaria rápido. Eu disse, antes da gente entrar nessa sala, que passaria sim. Mas eu quero deixar um momento para que vocês falem o que vocês desejam, né, assim, deixar uma mensagem final que acho super importante, é um assunto muito delicado e que precisa ser esclarecido não só quando casos como o da Larissa acontecem, mas todos os dias. É preciso falar de importunação sexual e outros crimes sexuais no dia a dia sobre violência da mulher de uma forma geral, né? Então, assim, não é porque um caso aconteceu que a gente vem para falar sobre isso. Isso tem que ser diário no nosso cotidiano para homens e mulheres, com toda certeza. Primeiro, eu queria começar contigo, Larissa, para saber como é que está o caso hoje e o que é que você busca agora, né? O que é que você quer? É, pronto. O caso agora está nas mãos do Poder Judiciário. Eu espero que o Poder Judiciário ele se manifeste que eu não sabia que era um processo tão gigante. Meus advogados pediam a prisão preventiva, a delegada pediu, o Ministério Público pediu e mesmo assim ainda precisa ir para o Poder Judiciário. Então, eu espero que a justiça seja feita para que realmente sirva de exemplo esse meu caso e que possíveis situações não aconteçam. Então, realmente, hoje eu quero que a justiça seja feita. Quero também agradecer pelo convite. É muito... É uma honra estar aqui e poder falar desse assunto tão delicado e tão importante. Quero também passar uma mensagem para as mulheres que nunca duvide da sua capacidade. Você é forte, você é corajosa, você é capaz de denunciar e de sair dessa. nunca é sobre você. Você pode estar em qualquer lugar, em qualquer horário, usar qualquer roupa, nada justifica uma violência. Que a minha voz seja realmente escutada por tantas mulheres e que seja um exemplo de denúncia, de procurar ali uma ajuda, nem que seja uma ajuda de alguém só para lhe ouvir. E não é não. A gente tem que realmente colocar isso na cabeça das pessoas, dos homens, que não é não. E a gente só quer respeito. Larissa, muito, muito obrigada. Sei que não é fácil reviver tudo, mas você entendeu a importância de falar, de expor e de trazer esse caso em detalhes aqui no podcast e em outros espaços. Muito obrigada. Parabéns pela tua força. Eu quero agradecer. que você continue realmente engajada e sempre tentando conscientizar as mulheres sobre, não só sobre a importunação sexual, mas sobre outros riscos que elas correm também. Parabéns, obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada a você. Macedônia, tem o espaço para você falar e deixar uma mensagem final. Eu fiquei lembrando de uma coisa quando estava falando sobre violência contra a mulher, das mulheres que ficam nas relações. que foi dito para a gente que quando a gente está conhecendo alguém, que a pessoa começa a entrar na nossa vida e aí diz, não faz isso, não fala com essa pessoa ou então você tem que dar assento ao seu celular, até as curtidas nas suas fotos, você tem que justificar os lugares onde você está, as pessoas que você está falando. E aí foi dito que isso era cuidado, que é porque quem ama cuida, protege, porque a mulher dessa pessoa ele quer cuidar. Mas isso é controle. E amor é diferente de controle. Na verdade, amor tem muito mais a ver com liberdade, com respeito à liberdade do que com cerceamento de liberdade. Então isso é uma informação potente para as mulheres porque muitas meninas que já estão em relações abusivas não sabem disso porque isso é tido como se fosse normal. quando a gente pensa assim sobre o não, não é não. Muitas mulheres não chegam nem a dar o não, porque não teve nem tempo, nem oportunidade. Ou ela estava inconsciente, propositalmente consciente e aí não teve como dizer não. Então é um tipo de silenciamento da nossa decisão, da nossa escolha que a pessoa não quer nem ouvir se era não. Então muitas vezes não chega nem um não. Então a gente tem que ter uma outra estrutura, outro funcionamento para colocar, reconhecer que nós somos de fato sujeito. Pessoas que fazem escolhas porque esse não pode ser até um olhar que você repreende aquele comportamento, aquele flerte. Então isso de você estar andando na rua e ouvir frases que muitos homens dizem como se fosse natural chamar a atenção das mulheres. Então isso é vergonhoso, é infantil, primário. Isso tem que ser cortado da cultura. Por fim, estarmos em rede é muito potente, é poderoso estarmos em rede. Então se conecta com outras mulheres. Faz roda de mulheres com as mulheres que você conhece, conversa com outras mulheres, faz grupo. Tipo, eu também compartilho com as minhas colegas, eu estou saindo para algum lugar e a gente manda o Uber. A gente compartilha o nosso deslocamento. Eu chego a fazer assim, eu digo, eu estou em tal lugar, com tal pessoa, em tal horário. Eu faço isso também. Isso também são medidas de segurança que a gente tem com outras mulheres. Então compartilha com outras mulheres, se fortalece. O nosso inimigo não é mulher, é a violência. Acompanhe a frente de mulheres do Cariri no Instagram, frente de mulheres do Cariri. Conhece o nosso trabalho, chega junto. Nós somos um coletivo de mulheres que se juntaram para fazer um outro funcionamento, para mudar isso que a gente está enfrentando. Macedônia, obrigada. Estamos juntos. Faz tempo necessário a tua fala, viu? Andressa? Thaís, deixa eu falar logo depois da Macedônia. Arrasa! Arrasa! Não, eu queria primeiramente chamar as mulheres para que elas peguem esse episódio e mandem para o primeiro homem que ela conhecer. Vixe, compre o povo. Mande para homem. Não é para esse podcast aqui, é a vida delas, mas a gente precisa ser ouvidos por homens. Exatamente. Então, manda para homem. Gostei, deu valor. Deu valor? Gostou? Gostei. A gente vai fazer isso, a gente vai se unir e também chega junto na Associação Marta. A gente está precisando de... Quanto mais mão de obra feminina, melhor. Olha a indireta. E oi que vai ser? Daqui a pouco a Associação Marta cheia de voluntários. É o que a gente quer. Não só a Associação Marta, mas que outras instituições também. Eu já peguei o contato da Macedônia, vou já pegar o da Larissa também. Você pensa em se engajar também, Larissa? Hoje eu realmente quero poder ajudar de alguma forma essas mulheres que passaram por aí. Ótimo. Ótimo, gente. Contem comigo, gente. De alguma forma também. Já fizemos uma rede aqui, ó. Eu não entrei. Olha aí. Fácil, né? Fazer uma rede. É sim, gente. Muito, muito obrigada pela participação, pela voz de vocês, pela troca, pela experiência. Foi muito enriquecedora a nossa conversa de hoje. Está acabando mais um episódio do podcast A Vida é Delas do Diário do Nordeste. Esse podcast sempre indo ao ar às segundas-feiras, sete horas da manhã, cedinho, começando a semana com doses de autoconhecimento, com doses de liberdade, de informação. Eu acho que é super importante sempre a gente falar sobre esses assuntos. E também vai ao ar na Verdinha aos Sábados. Nas principais plataformas de áudio também. Enfim, não tem como não escutar o podcast A Vida é Delas. É isso. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto